Plágio, você sabe o que é isso? Eu não entendo nada, na verdade, cara. Te juro que eu não entendo nada disso. Não. Plágio seria uma coisa copiada? Você apresentar uma coisa como se fosse sua, sendo que você sabe que não é. Segundo o dicionário UAS, plagiar significa apresentar, como de sua autoria, uma obra ou trabalho de outro, e imitar, copiar o trabalho alheio. Plágio não é simplesmente reprodução. Plágio envolve reprodução, mas não necessariamente toda forma de reprodução é plágio. Plágio tem que ter um intuito de usurpação da criação alheia. Tem gente que acha que plágio é recortar e colar um texto inteiro da internet, mas se engana quem pensa que é só isso. Existem diferentes tipos de plágio. Selecionar e fazer uma colagem de textos de diferentes autores também é uma prática indevida. Assim como se apropriar da ideia de outra pessoa. Copiar e modificar algumas palavras para parecer que foi você quem escreveu também é crime. E até mesmo utilizar um texto de sua autoria e reaproveitá-lo com outro objetivo. Segundo o Código Penal, no artigo 184, parágrafo 1º, esse tipo de conduta ilícita pode gerar uma pena de reclusão de até 4 anos. Então é algo muito, muito arriscado. Os meios digitais possibilitam o acesso às informações de diversos lugares do mundo. Porém, também facilitam a prática do plágio. Atalhos simples como Ctrl-C e Ctrl-V, ou seja, o tão conhecido copiar e colar, é um hábito comum entre os estudantes. Na época que não havia telefone, smartphone, não havia internet, as pessoas tinham que ir à biblioteca. Nem sempre aquele livro estava disponível para fotocópia. E mesmo que você tirasse uma cópia, você tinha que transcrever. Então era mais fácil, eventualmente, fazer um resumo do que transcrever. Nesse início de semestre, a PUC-Rio lança uma campanha junto com a agência.com do Comunicar contra o plágio acadêmico. A ideia é chamar a atenção de alunos e professores para essa prática ilegal e que tem aumentado com o uso dos meios digitais. O slogan da campanha contra o plágio é, claro, copiou, colou, não citou, dançou. E a ideia, inclusive, é que essa campanha é uma campanha formativa e informativa e não punitiva. Porque uma parte que a gente vê dos problemas é a falta de informação. Para abordar um assunto tão sério como esse, a campanha se aproxima do modo como os universitários conversam uns com os outros. A principal delas é uma linguagem que converse com esse universo. Então é uma linguagem muito característica de como vocês lidam sobre, ou que a gente imagina que lide, sobre as questões de produção acadêmica. As peças trazem frases comuns entre os alunos como Só usei uma vez essa imagem. Ou Aproveitei só um pedacinho do texto. E até mesmo Copiei e colei tudo junto e misturado. Tudo isso para ilustrar que os estudantes podem estar praticando plágio mesmo sem saber. Eu acho bem importante, porque eu acho que a maioria dos alunos acabam copiando e colando muitos textos já existentes na internet e não dão muita importância a isso não. Ah, eu achei legal sim, é importante, porque, sei lá, o pessoal sempre fala assim, não, vou copiar só essa frasezinha aqui, tá tudo bem. E, tipo, não tá tudo bem. O objetivo da campanha é justamente esse. Evitar que os alunos cometam um deslize do plágio em trabalhos acadêmicos e aprendam a ser cada vez mais éticos e autores de suas próprias ideias. Há um sabor especial quando você é autor da sua própria ideia e desenvolve um trabalho em que você se sente um partícipe pleno. E, é claro, sabendo usar as referências de todos os autores de uma literatura que é rica. Mas, justamente por ser rica, ela deve ser preservada em sua autoria. A questão é se nós somos honestos, né? Quer dizer, nesse movimento de indicar as fontes das quais nós estamos servindo, ou se, de alguma maneira, nós queremos nos passar por autores daquilo que nós, de fato, não fizemos, não criamos. Música Música Música